Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Mano, tô logo após o último vídeo. Eu estou com exatamente 894 dólares no meu inventário. E mano, eu tô com o vídeo aqui, velho. É uma ideia meio louca, mas é basicamente o seguinte. Eu vou tentar, cara, dobrar esses itens. Sim, eu vou tentar dobrar todos esses itens. Mano, a chance de dar ruim é grande, é grande. Mas, você está ligado. Vamos lá. Primeiro eu vou tentar ir com o invés de 35 para 70. Beleza? 51%. Bora lá. Bora lá ver se vai. O primeiro deu bom. Mano, esses primeiros se der ruim não tem problema. O que tem que dar bom é os itens de 200. Que já é complicado, bicho. É complicado. De 37 para 70 de novo. Vamos aqui para uma Gut Ultraviolet, vai. Mano, tem que vir. Tem que vir. Não perde. Beleza. Veio, manos. Veio. 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 Mano, se a gente dobrar, a gente vai para 1.500 dólares, cara. Mano, uma M4 de 102 dólares para 200. Ah, esse daqui já dói, cara. Vamos pegar uma Shadow Doppler, vai. 52%, cara. Ih, veio. Veio, beleza. Ou não veio. Ou não veio. Veio. Quase beitou, mano. Feio isso, velho. Tá, vamos agora, guys, para uma M9 de 216 para uma Speed 400. Aqui já começa a ficar perigoso, mano. Vamos tentar uma Ursus Doppler. Vai, de 385, velho. Mano, vem. Ai, rápido demais. Tá, velho. Perdemos por 2%, cara. A gente não pode perder todos esses caras, velho. Vai de 200 para 400 de novo, guys. Mano, eu vou tentar essa Paracord Slaughter, cara. Vai. 53%, mano. Por favor, venha. Não veio, guys. Ai, mano. Tá doendo. Isso aqui que eu arrisquei. Dói perder dinheiro assim, cara. Mano. Cara, de 300 para 600 aí é de chorar, velho. Eu não queria fazer esse Upgrade, velho. Ai, velho. Meu Deus, guys. Eu vou ter um infarto aqui, velho. 300 para 600? Mano, nem tem item de 600. Cara, é um Bit Slaughter. É você. Salva nós. Salva nós. Pelo amor de Deus, cara. Vixe, não veio, cara. É, mano. Esses Upgrade High Tier é complicado, cara. Esses Upgrade High Tier tá trollando a gente, cara. Vou falar pra vocês. Mano, eu vou tentar recuperar um pouquinho aqui nessas faquinhas aqui. Beleza. Essa daqui veio. Uma ganchezinha. Vamos agora aqui pra uma GUT. Outra GUT e uma Estileto. Vai, mano. Vem pra gente também, cara. Não perde não. Boa. Tá, recuperamos um pouquinho, mas a gente tá no prejuízo pra caralho. Estamos com 370, mano. A gente tá com 900 dólares. Pra que que eu fosse ganancioso, cara? Pra que que eu sou ganancioso, cara? Meu Deus do céu. Vai, mais um Upgrade, velho. Eu vou riscar esse Upgrade aqui até dar ruim, cara. Nossa, mano. Eu vou indo até dar ruim, cara. É o jeito, velho. É o jeito de recuperar. Eu metri leoloco, mano. Metri leoloco. Ou eu vendo e abri o caixa. Não sei. Vou tentar riscar mais um pouco. Se eu perder mais uma aqui, eu vendo e abri o caixa assim. Tá, mano. Até agora tá dando bom. Estamos recuperando de Doppler pra Doppler. De Standage pra Standage. Tá, vamos pra Tiger Tooth. 74% veio mais uma. Mais uma recuperadinha. Mano, eu já percebi que quando é 300 pra 400 dólares, já fica mais difícil, cara. É mais complicado. O coração já bate mais rápido. Uma banionetazinha. Não, o cara é um beatzinha. Bem top. Agora é o Forrest. 70%. Já veio também. God. 177. Tá começando a picar perigoso. 160. 214. Estileto Doppler. E não sei se veio. Não sei se veio. Meu Deus, veio. Ah, meu Deus do céu. Olha meu coração. Faz isso não. Tá, vamos lá. 170. 237. Não. Cara, 244. Uma Flip Gama Doppler. Meu Deus do céu. 72%. Vem, por favor, faca. E veio. Flip Gama Doppler. Com sucesso no inventário. Uma faca interessantíssima, cara. Vai. 196. Agora, pra finalizar, guys. 196. Pra... 266. Essa Butterfly. Vai, mano. E veio. Nossa, veio tão lenta essa daqui. Não deu nem graça. Mano, perdemos aqui um pouco. Tô aqui com... 727 dólares. Cara, eu recuperei bastante. Eu não tenho por que arriscar. Porque vocês vêm aqui, ó. 35% do código amigo. Pelo bônus, ainda tô no Profit. Mas o... Bonito, né, cara? Então, velho. Mas eu sou meio louco, cara. Cês sabem. Eu sou meio retardado. Eu vou arriscar. Eu quero arriscar. E eu vou com uma Phalicept, mano. Mano, só não quero perder isso daqui e... É. Eu sou meio retardado mesmo. Eu sou meio retardado mesmo. Eu concordo, velho. Mano. Black Laminate, vai. Só vem, mano. Só vem. Não dá falha. Não dá falha. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem. Veio. Meu Deus do céu. Tá. Calma, guys. Calma que agora tá perigoso. Mano, deixa eu ver uma coisa aqui, guys. CSGO Stash. Flip Gamma Doppler. Ela tá valendo pra gente aí, essa Flip Gamma Doppler. 300. Nossa, ela tá muito mais cara. Eu vou tirar ela pra mim. Sem dúvida eu vou tirar essa Flip pra mim, guys. 1.900 reais. E eu vou vender pra comprar brindes. E a Black Laminate, ela tá mais cara também, cara. Tenho certeza. Ela tá custando aqui pra gente... 400 no mínimo. Ela vai vencer a da PID testes aqui, ó. Vou tirar também, guys. Tá. Vou finalizar por aqui, guys. Vou deixar essas skins aqui. Vou solicitar. Caso eu solicite ela hoje, coloco no vídeo ainda pra vocês. Talvez eu vou solicitar só amanhã. Tô esperando o saldo virar. É isso, guys. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Não arrisquem que nem eu, cara. Nossa, mano. A ganância fala mais alto, cara. É foda, mano. Mas é isso. Chegamos nos 700. Não deve ter riscado. Quem gostou, deixa o like. Boa sorte aí. Tchau, tchau.